Você trabalha aqui no NSS? Trabalho sim, senhor. Me dê uma informação, por favor. Em que posso ajudar? É que eu queria dar entrada num benefício e eu sou diabético. Aí eu queria saber se o diabético tem direito a receber um benefício. Com certeza, amigo. Se tiver faltando os braços, se não tiver as pernas, se for cego, aí pode ser que consiga se encostar desde que passe na perícia, viu? Maria, tem que estar faltando um braço ou uma perna, você cega. É lógico, rapaz. Tu acha que o governo vai estar dando dinheiro de graça a todo mundo que tem diabetes, né? Mas eu tomo insulinho, né? Ah, meu amigo, problema seu, viu? Com esse problema aí de saúde que você tem, dá muito bem pra você trabalhar. Ave Maria, eu pensava que eu tinha direito. Ah, se fosse assim era bom demais, viu? Mas tá bom, é assim mesmo, né? É, amigo. Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Aí não casse minha diabetes avançar e eu cegar ou perder uma perna ou um braço, eu venho aqui. E se passar na perícia, viu? Se não passar, também não recebe nada, não. Se passar, se... É, desse jeito. Maria.